Estamos aqui no Fine Night Airpods Secret Beach Eu passei da parte do monte Finalmente Eu passei daquela parte lá Do monte E agora nós vamos continuar Tem um robô preso Olá Eu vi que o monte ficou lá preso na tubulação Vamos andando aqui Esse lugar está suspeitando eu Aqui Tá Me suspeitou Tá me suspeitando É o barulho da chica Vai estar em jogo Tá Você Aqui Aqui Só tem coisa sobre o monte Aqui Aqui Ó Aqui Porque é a hora que eu fiz Ó Esquecei com a máscara Aqui 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 meu pai, você vira um monte lá Agora a última vez encontramos um monte e um novo personagem animatrônico. E agora nós vamos... Nós também encontramos a Chica, né não? Eu acho que nós encontramos a Chica. Tô pegando aqui... Nesse tempo... Eu não quero monte de novo não. Mas se não dá... Bicho, treco. Não esquece. Tô com medo. Mas eu vou tirar mais. Agora eu tô com medo. O Dutu tá quebrado e tá lento. É um acabamento negativo. Eu vou me dar uma pessoa. Não sei. Se pegar as 500 Muslimas. Unha! É um álculo quebrou. Não sei se. É um álculo quebrou. O quebrou? Não sei se. Ela tá indo. Ela não sei se. Ela não é nada. É quebrou. Não é nada. Susana. E agora que vamos ver aonde? Vamos voltar? Eu acho Eu acho que vamos voltar mais Com medo Não é? Eu estou passando um escritório e agora estou em superstar daycare? Não é verdade Essa escritório estava lá antes de olhar a câmera Eu juro Eu estou em daycare Tem uma maneira de sair daqui? Vem para o diacare Tem uma maneira de ir para as camadas Deve ajudar a chegar na camada E aqui está a desenho do lado do... Não, agora eles estão quebrados Ah Só um monstro Não Não acredito Vou encontrar eles Não acredito Vou encontrar um bom som Tem uns endos aqui Doido Luz! 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 Tão... 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 Preciso correr Eu vou usar a máquina Meu pai, amor, eu pego Meu pai, amor, eu pego Meu pai, meu pai, meu pai Pegou? Reboot, reboot We need to be whole You want me to reboot you? With this? Not, not What is that? Lights on! Lights on! Turn in the lighters! On! What is that? Find regenerator Find it Turn on the lights Turn on the lights Turn in Hates it Hates the lights The daycare attendant hates the lights Oh no also This is my video isона Is this Here It is here Wait Espera! Mas antes que o vídeo falo E... Fui!